no quadro check-up no rado de hoje com o doutor Belício Neto médico giriato vamos abordar um tema de extrema importância e relevância para a nossa sociedade que é a depressão em idosos à medida que a população envelhece é crucial estarmos atentos à saúde mental dos mais velhos pois depressão pode manifestar de forma sutis e muitas vezes é negligenciada do Belício seja bem vindo aqui ao nosso panorama noventa cinco bom dia bom dia Marcos bom dia Geraldo bom dia a todos os nossos ouvintes satisfação imensa todos os nossos internautas satisfação imensa mais uma terça feira estarmos aqui participando do check-up do rádio quais são os principais sinais e sintomas de depressão e idosos que familiares e cuidadores devem estar atentos o idoso ele tem uma característica um pouco peculiar quando ele se manifesta com depressão inclusive muitas vezes a gente dá esse diagnóstico e a família fica um pouco confusa fica um pouco sem entender no primeiro momento o próprio paciente também fica sem entender no primeiro momento porque ele tem sintomas um pouco diferentes né os pacientes idosos eles não manifestam aquela melancolia de chorar com facilidade é como muitas vezes o sintoma principal ele também chora ele também tem melancolia mas a depressão nos pacientes idosos ela tem um uma característica de sintomas mais físicos né ele se manda é aquele paciente que ele se manifesta muito mais com aquela dor no peito que não passa ele se manifesta com a famosa gastrite nervosa com a dor no estômago as dores ósseas osteomusculares elas não têm uma característica tão específica então ele tem essa característica de ter sintomas físicos sintomas que a gente diz somáticos também se apresenta de uma maneira é que tende a levar ele para um certo isolamento espaço às vezes despercebido pela família ele começa a não querer mais fazer o que ele fazia antes como por exemplo é fica desanimado para fazer aquela atividade física que ele fazia não tem mais aquela motivação de visitar os parentes aquilo que ele gostava de fazer passa até despercebido pela família e muitas vezes é subestimado pelo próprio paciente ele acha que não tô ficando velho já já não sou mais a mesma pessoa lugar de eles dizem né estigmatizam que lugar de velho é em casa não é não é pra sair então eles ficam um pouco isolados começam a ficar mais com mau humor ficam irritados começam a ter impaciência responde irritabilidade verbal maior às vezes até com gente que eles jamais poderiam ficar irritados ficariam irritados aliás com o neto que ele ama com o filho que sempre ele ele teve maior zelo eles começam a ficar irritados perdem o ano ficam desanimados muitas vezes tem aquela tristeza que eles não conseguem dizer não conseguem falar para as pessoas porque ele tem aquela questão de não não padecer de não de não de ser aquela pessoa que é o exemplo que aquela pessoa que todo mundo se inspira e ele não aceita ter esse tipo de de sintoma mas as famílias devem estar atentas porque a depressão ela não só é um risco por pelo risco de suicídio mas ela ela tem uma cascata de consequências muito além do transtorno depressivo maior paciente com depressão ele como eu falei ele não se engaja para fazer uma atividade física ele não tem ânimo para seguir motivação para seguir um determinado tratamento de uma doença crônica uma diabetes uma hipertensão ele não tem mesmo não tem a mesma motivação para tomar os remédios direitinho para frequentemente visitar a unidade de saúde o médico da sua confiança fazer os exames que precisa fazer ele começa a ficar mais como a gente diz aqui na nossa região fica mais ronceiro para fazer para aderir o tratamento então a depressão ela tem consequências em outros aspectos paciente começa a descompensar a doença cardíaca começa a sair do prumo a questão do diabetes começa a descompensar doenças em outros órgãos em outros sistemas isso em pacientes idosos é muito complicado porque ele já tem uma reserva fisiológica ou seja eles já são mais vulneráveis a internar a sair daquele daquele fluxo de controle de uma doença por exemplo sair do controle de uma doença que está ali milimetricamente medicada qualquer falta de um medicamento ele pode chegar aí para o hospital então tem essas consequências indiretas também isso é o que mais ou menos a gente tem que reforçar para que as famílias fiquem atentas ele deixou de estar mais conversando menos aliás ele está conversando menos ele não está mais se socializando não está mais se engajando em atividades que antes ele se engajava mais irritado não espere só o choro a melancolia não porque ele muitas vezes ele está afetado pela doença e a gente tende a subestimar é melhor é estar atento e levar essa pessoa para um assistência à saúde a depressão em idosos ela pode ser confundida com outros problemas de saúde como distinguir se um quadro de apatia ou cansaço é realmente depressão ou uma consequência de outras condições pois bem excelente pergunta a depressão em idosos ela causa como eu falei um desânimo é um desânimo físico também ele fica é fadigado com qualquer coisa e ela causa uma espécie de que é muito muito difícil da gente distinguir o sintoma de apatia com o próprio isolamento social próprio isolamento do paciente apatia Marcos é o sintoma que o paciente tem quando ele não tem mais aquele sentimento ele perde os sentimentos a alegria tanto faz a tristeza tanto faz eu sempre digo ele tanto faz ele ganhar na mega cena como perder um parente próximo ele não tem é a indiferença assim vamos dizer isso pode ser confundido com sintoma de isolamento social com sintoma de desânimo de depressão de é exatamente de depressão pode ser confundido com um sintoma característico do curso de uma demência de alzheimer que é a apatia então duas doenças que podem é estar é assim sendo confundidas uma com a outra é a depressão e o alzheimer e as demências em geral e isso é ultimamente a gente já sabe que paciente que nunca teve depressão apresenta um quadro de depressão já na terceira idade a gente tem que estar muito atento à demência depressão é fator de risco para a demência mas ela também pode ser abertura do quadro a gente pode abrir o quadro de 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 demência alzheimer por exemplo com uma depressão dessas o paciente fica meio desanimado meio apático trata depressão não melhora e a gente pode ter a gente faz a abertura desse novo leque de hipóteses diagnósticas dentre elas a demência que a gente está muito acostumado à aquela memória que a gente chama memória episódica declarativa aquela que a pessoa esquece exatamente o lugar esquece exatamente é quando foi aquele evento principalmente aquela memória de curta duração o paciente esquece o que aconteceu aonde aconteceu e que tempo aconteceu é um determinado evento a memória essa esse tipo de memória é a mais é profundamente afetada na demência mas pode se apresentar de maneira e hoje a gente já tem uma entidade chamada comprometimento comportamental leve que é quando o paciente apresenta uma alteração de comportamento muito antes da gente ter muito antes não antes da gente ter o comprometimento da memória eu acho que até um dia a gente fez um um programa sobre como é se é possível ter alzheimer sem ter esquecimento e é sim possível como por exemplo você me perguntou no caso de um paciente abrir um quadro depressivo com a apatia não ser aquele isolamento anedonia o isolamento social a falta de interesse a apatia ela ela é a indiferença isso pode ser uma das diferenças do da depressão com a abertura de um quadro de demência como alzheimer então possa ser que essa depressão não seja um transtorno depressivo maior puro seja uma depressão como pródromo como fato como é manifestação inicial de uma demência agora quais são os principais fatores de risco que contribui para a depressão na terceira idade os idosos eles têm alguns fatores de risco um pouco diferente diferentes do do adulto jovem como por exemplo a proximidade da morte ele tem pessoas próximas que estão falecendo é um amigo é um primo é um uma pessoa ele tem mais proximidade da morte ele tem pessoas próximas é um fator de risco ele sabe que ele está mais próximo então é um fator de risco para depressão a própria perda de mobilidade ele anda menos ele tem menos condições de de fazer o que ele gostava de fazer antes isso tende a fazer com que ele é fique mais restrito é um fator de risco para depressão o desce auditivo deve ser auditivo ele tem ganhado uma uma relevante importância ultimamente como fator de risco para alzheimer mas ele é um fator de risco também para depressão paciente sem escutar bem ele não se comunica bem ele perde a paciência de conversar ele as pessoas também perdem a paciência de de interagir com ele tem que estar toda hora falando alto ele não entende não escuta ele tende a se isolar ele tende a entrar em depressão geralmente são quadros depressivos graves a intergeracionalidade mas tem gerado também fatores para que esses pacientes entrem em depressão que é isso várias gerações dentro da mesma casa ele tem hoje que se preocupar com o bisneto né que mora dentro da mesma casa que ele antigamente essas pessoas saiam cada um procurar sua vida hoje tem mais essa intergeracionalidade dentro de casa as redes sociais também trazem notícias deixam ele mais atento angustiado com notícias até mesmo da própria da própria família sem falar nos fatores clássicos né fatores de risco clássicos que é a genética que tem na família a doutor sou de uma família nervosa sou de uma família que todo mundo tem depressão doenças podem ser fatores de risco para depressão como por exemplo a própria doença de alzheimer é um fator de risco a demência a doença de parkinson é um fator de risco algumas doenças cardiovasculares também são fatores de risco para ter depressão dor crônica é um fator de risco para depressão as pessoas que sofrem com dor na terceira idade elas têm mais tem mais depressão então controlar esses fatores de risco é diminuir o risco de você ter depressão ou de você que tem a depressão controlar esses fatores você tem menos isso dessa depressão se agravar se cronificar dessa depressão ficar mais difícil de mais difícil controle sedentarismo também alterações no sono também são fatores de risco então quer evitar depressão quer prevenir fazer atividade física dormir bem controlar suas doenças crônicas como eu falei algumas doenças são fatores de risco para depressão alimentação saudável também previne depressão ver se audição está boa tratar essa questão auditiva ver se tem algum medicamento que possa estar fazendo com que você tenha um humor mais irritadíssimo humor mais depressivo fazendo com que você tenha depressão controlar esses fatores de risco é você fazer uma prevenção de depressão consequentemente evitando depressão você evita o alzheimer você evita com que as pessoas abandonem tratamento de doenças crônicas e assim por diante falar agora do tratamento né como é que o tratamento da depressão em idosos difere do tratamento em pessoas mais jovens quais são os as opções de tratamento mais eficazes e seguras para essa faixa etária bem na na geriatria a gente tem princípio um princípio de sempre que a gente puder é usar uma estratégia não medicamentosa a gente usar porque esse paciente potencialmente ele tem maior risco de usar outros medicamentos e os medicamentos eles quando interagem eles podem interagir trazer sintomas deletérios além disso os idosos são mais vulneráveis a reações adversas aos medicamentos então a gente tende a preferir a gente tende a pesar mais a mão na questão no medicamento como por exemplo uma depressão leve a gente é tender aí é para psicoterapia orientar o paciente a fazer é um acompanhamento com terapia é psicólogo qualquer outro é terapeuta psiquiatra e assim por diante fazer terapias é para que ele possa não necessitar de remédio mas a gente não se furta a quando eu julgar que o paciente necessita de tratamento a gente usar assim medicamentos que esses medicamentos eles devem ser pensados é com algumas é esses medicamentos devem ser pensado com alguns critérios por exemplo se o paciente já teve depressão no passado e se deu com medicamento aquele medicamento naquela faixa etária que ele está atualmente pode ser iniciado a gente tende a usar aquele medicamento para evitar que ele tem efeito adverso tem que levar em consideração as comorbidades dele é um paciente que tem diabetes hipertensão osteoporose então a gente tem que usar um antidepressivo ajustado para esse essas condições crônicas dele é um paciente e a gente tem muito cuidado de no tratamento da depressão com medicamento com as comorbidades a gente tem sempre que pensar com um princípio de prescrição na depressão a gente pensar não só se esse paciente se beneficia só com tratamento não medicamentoso se ele já tomou algum medicamento a gente pode utilizar esse medicamento a gente tem que afastar ideação suicida se ele está com algum alguma ideação suicida a gente não pode iniciar o antidepressivo geralmente via de regra se ele não tem uma outra doença que não é só depressão como por exemplo é um paciente que tem um transtorno do humor bipolar então você pode correr o risco dele fazer uma virada maníaca então você tem que tem que ter certeza que aquilo é só depressão e a escolha do antidepressivo como eu falei levar em consideração as comorbidades levar em consideração os efeitos adversos muitas vezes a gente utiliza Marcos o efeito adverso daquele medicamento em benefício do paciente como por exemplo é um paciente que tem depressão e não dorme bem então a gente vai utilizar um antidepressivo preferir um antidepressivo que faça ele dormir e trate a depressão também embora a gente saiba que o sono pode ser consequência da depressão e tratando a depressão consequentemente ele vai dormir bem então a gente também utiliza os efeitos adversos de medicamentos para beneficiar o paciente é um paciente que não se alimenta bem na terceira idade a gente se preocupa muito com a desnutrição a gente utiliza um medicamento que dê apetite trata depressão mas que dê apetite então temos essa mais essa esse diferencial no tratamento do idoso com depressão nesse sentido de utilizar também o o efeito adverso dos medicamentos para que a gente possa beneficiar ele é o que a gente diz fazer dois três em um só sempre pensando em minimizar o uso de muitos medicamentos o risco da polifarmácia e colocar esse paciente em risco de interações em risco de efeitos adversos então tratar depressão em pacientes idosos preferir tratamento não medicamentoso quando possível não se furtar o tratamento medicamentoso com antidepressivo quando você julgar na quela depressão moderada a grave quando você julgar que é necessário além disso pensar nas comorbidades qual antidepressivo que eu vou fazer esse antidepressivo ele tem algum efeito que é deletério para para o paciente então para que tem essa comorbidade essa diabetes essa depressão ou essa essa hipertensão então tem que pensar na comorbidade tem que pensar também se dá para fazer dois em um ao invés de passar um medicamento para ele dormir ou para ele comer e para todos os sintomas que estão relacionados também com a depressão a gente pode fazer usar o efeito adverso do medicamento que é antidepressivo para beneficiar o próprio paciente aqui no nosso whatsapp ouvinte pergunta doutor belizio futuramente tem um risco de alzheimer por tomar diazepam de uso contínuo é hoje isso é bem bem é consistente né os benzo diazepínicos os medicamentos de receita azul né agora as drogas e também os sopdem é receita azul mas os benzo diazepínicos classicamente tem efeitos se usados a longo prazo é de quedas os pacientes caem mais e de alterações na cognição eles são fatores que diminui a memória assim vamos dizer do paciente não só a longo prazo mas a curto prazo também se a gente começa a tomar um benzo diazepínicos vai perceber que ele vai ter um um alteração principalmente nessa memória é nessa memória anterógrada nessa memória de curto ele vai faltar aquela palavra que ele ia dizer no meio de um discurso no meio de uma fala ele não sabe o que vai terminar de dizer então é clássico esse efeito adverso é de que o benzo diazepínicos ele altera a memória a longo prazo a literatura ela ela é assim ainda não colocou o uso de benzo diazepínico como fator de risco para alzheimer mas a gente sabe que tem outros efeitos adversos muito graves para o idoso ele cai mais tem a questão da dependência e ele esquece mais quando está tomando o diazepam isso eu estou dizendo que é um a gente tem que estar atento a isso quando vai prescrever mas não se suspende benzo diazepínico principalmente quando um você está ouvindo a orientação no rádio não é para parar o remédio esses medicamentos eles precisam de um desmame esse desmame tem que ser supervisionado por um médico tem que ser calculado como é que vai ser então tudo bem ele vai fazer mal a longo prazo eu vou ter que voltar o médico para ver com o médico se realmente é necessário porque às vezes a gente também é nem nem sempre a gente só faz o que é ideal às vezes o paciente não tem como sair desse medicamento então é a gente entende não consegue desmamar mas via de regra na prática a gente quase não prescreve esse tipo de medicamento e tenta sempre tirar quando possível mas reforço dizer não é para suspender o medicamento não doutor beliz não tá dizendo que é para suspender não é pra quando for o seu médico é relatar doutor tô tomando esse medicamento doutor beliz disse no rádio que esse medicamento podia dar alzheimer podia dar esquecimento podia dar queda é quando eu ficasse idoso ou quando eu já sou idoso e eu queria ver se a gente é tentar tirar tem mais perguntas no nosso whatsapp bom dia é esse aqui o dia que eu falei para a ansiedade aí foi mais de seis meses que eu tomo um remédio de ansiedade eu tenho família de ansiedade crise de ansiedade aí todo dia que eu tomo ele ele me dá a queima eu gostaria de saber desse médico se é normal que eu já falei para o médico o médico aqui da minha comunidade eu já disse a ele mas aí ele 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 disse que eu tentasse tomar que o médico passou um de pressão e eu de de ansiedade daí é para tomar os dois de oito uma hora só sabe a gostaria de saber todas as vezes que eu tomo me dá queima a gostaria de saber dele se é normal ou se é eu tenho que mudar que eu já falei para o médico mas ele não mudou não tem que mudar doutor beliz? Olha na geriatria hoje eu tô falando bastante princípios geriátricos mas pacientes idosos que tem um sintoma novo depois de um medicamento novo a gente tende a acreditar que aquele sintoma é daquele medicamento até que se prove o contrário em pacientes idosos ou seja começou um remédio apareceu essa esse queima no estômago provavelmente é desse medicamento esse medicamento é a floxetina que ela falou não é um medicamento tão adequado para tratar depressão em idosos não a gente tem outros medicamentos melhores mas é também não tá contraindicado não às vezes é o que tem na 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 unidade básica às vezes é o que tem ele há bem pouco tempo atrás quando lançaram o prozac foi a a a floxetina a pílula da felicidade ele era o melhor medicamento há bem pouco tempo atrás então é um medicamento é bastante é estudado não é dos mais adequados para pacientes idosos mas ele tem uma característica realmente e se o paciente toma alguns outros medicamentos que irritam o estômago porque ele inibe a recaptação da serotonina consequentemente ele aumenta a acidez no estômago então se ele toma a S a gente tem que ponderar o uso desse medicamento que pode colocar o paciente num risco de sangramento do estômago pode precipitar uma úlcera pode piorar uma gastrite se toma algum outro medicamento que atua nessa produção do ácido no estômago quando você vai fazer um medicamento dessa classe você tem que pensar muito e lembrar que qualquer medicamento que foi iniciado e um paciente apresentou um sintoma novo idosos eles são muito vulneráveis a reações adversas a gente tem que pensar sempre que foi é do medicamento o que também acontece marcos às vezes é que vale dependendo da indústria da do laboratório que fabricou aquele medicamento ele é um medicamento de maior ou menor qualidade né então o que envolve o medicamento a farmaco técnica se vamos dizer é não é só o o princípio ativo tem o solvente tem o de que é é composto aquele medicamento então variando o laboratório esse solvente ele pode ser de menos qualidade ele ser de alguma matéria de algum produto que irrite o estômago né então a gente tem que também pensar nisso que a a dependendo da qualidade do do medicamento não esse medicamento um é cem reais ou até dez mas a qualidade com aquele medicamento foi fabricado foi para ser absorvido só no duodeno foi para não ter é quando ele descer no estômago ele não dá é azia então tem isso também a qualidade da da fabricação do do medicamento doutor beliz obrigado por sua participação algo mais acrescentar pode ficar a vontade não marco só agradecer hoje tem alô não né mandar só um abraço aí para aquela turma lá do 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 sesto do grupo lá do futebol legal bacana né uma chocada aquele grupo lá né é tamo concentrado na libertadores ninguém vai ter a nossa concentração é não por enquanto a gente com joga menos é domingo é que a gente vai vai concentrar no no futebol por enquanto vamos esperar aí o bolívia então estamos preocupados dois duas duas é dois desfalques importantíssimos né nosso lateral e nosso ponto esquerda é absoluto título absoluto Everton Cebolia se machucaram só vamos voltar ao próximo ano mas estamos animados aí para jogar com bolívia quinta-feira no maracanã saudações sete horas cinquenta e dois minutos já já a gente curtiu bom o o